Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje vocês vão aprender a modelar essa peça em biscuit. Olha que coisa mais graciosa que ficou! Eu tô encantada com esse resultado. E essa suculenta aqui é de verdade. Vocês podem optar por colocar também uma artificial. Nessa aula, nós vamos usar os regadores lá do grupo Mirandinha. O site tá aqui na descrição. E também o molde de topo de bolo universal da KK Arts. E as massas que eu utilizo são as massas para biscuit da Bela Gi. O site que vocês compram é o site do Mundo das Massinhas. E eles enviam também pro Brasil todo. E aí, vocês querem aprender? Bora? Vem comigo! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu curtir. Bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma peça maravilhosa, decorativa. Que você pode colocar florzinha natural ou artificial. Então vai ficar um charme. E eu vou utilizar o molde de topo de bolo universal da KK Arts. Bem comigo! A primeira coisa que a gente faz é fazer as partes pra ir secando. Porque o biscuit precisa estar seco pros próximos passos, né? Então, primeiro nós vamos fazer um rostinho utilizando esse molde. Já tem aula aqui no canal de como modelar esse rosto fazendo as alterações aqui de narizinho, orelhinha, aqui no canal. Vou deixar aqui em cima no card pra vocês, tá bom? E aí, nós vamos agora pro próximo passo, que é o corpinho. Então, vamos lá. Sempre antes de modelar, eu gosto de vir aqui, ó, e medir, tá? A quantidade de massa que eu vou utilizar. Porque assim, eu já vou sovar a quantidade certa, né? Então, eu medi, sovo aqui a minha massa. As massas que eu utilizo são as massas da Bela Gi. Vocês encontram pra vender com distribuição pro Brasil todo no site Mundo das Massinhas. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês, tá bom? A cor que eu gosto é essa aqui, ó, a pele de boneca. E eu utilizo uma parte da pele de boneca com uma parte igual da massa branca. Que aí, ela fica bem mais clarinha, tá? Que é a corzinha que eu gosto de utilizar. Então, vamos lá. Vamos sovar. Faço aqui uma bolinha. Já vou fazer aqui uma meia coxinha. E vou colocar no meu molde, tá? Preencho o molde. Ó, abro aqui um pouquinho, tá vendo, ó? E retiro esse corpinho. Ele é em 2D. Então, eu vou vir aqui nas quinas e vou arredondar. Fazendo assim, ó. Tá vendo? Umas batidinhas pra dar uma arredondadinha. E eu vou inverter, tá? Então, aqui, ó. Essa parte de cima, eu vou deixar mais retinho. Porque eu vou utilizar de uma forma inversa. Eu tô fazendo uma peça 3D com esse molde. Então, eu vou fazer. Essa parte vai ser a bumbumzinho dela. E aqui à frente, a barriguinha, tá? Então, ó. É assim que a gente vai utilizar. Vou deixar reservadinha aqui, por enquanto. Pra gente fazer as perninhas, tá? E aí, as perninhas funcionam do mesmo jeitinho. Eu venho e vou medir a quantidade de massa. Só que tem um diferencial. Eu não vou medir com a massinha reta no molde. Eu vou medir, ó. Passando um pouquinho a massa do molde. Porque eu quero um pouquinho de volume. Pra fazer uma perninha 3D. E aí, como a gente vai precisar de duas perninhas. Eu já faço aqui uma bolinha. E já vou medir as duas, tá? Ó. Belezinha. Já tem as duas medidas. Vou sovar a minha massa. Faço bolinha. Vou fazer um rolinho. E vou vir aqui, ó. Vou encaixar aqui no molde, tá? O pezinho, ele é mais afundadinho. Então, a gente aperta bem. Depois que tiver bem preenchido o molde. Eu venho jogando esse excesso de massa. Pra... Pro centro da perninha. De uma forma geral, tá? Então, ó. O pezinho, eu quero que fique excesso desde lá do pezinho. Então, vou jogando. Pra que fique gordinho. Ó. Vocês estão vendo? Ali todinha. Na parte central. Pessoal, tá vendo? Fica gordinho. E aí, agora, ó. Nós vamos retirar... Do molde, com cuidado. E aí, sai assim, ó. Então, tem a rebarbinha e tem o excesso aqui pra trás. Nós vamos precisar tirar essa rebarbinha. E eu vou pegar aqui o cabo de uma esteca, ó. E vou... Vim girando... E arredondando e tirando essa rebarbinha. Tá? Limpar, porque tá difícil hoje, hein? Aí, olha só como que é o formato, tá vendo? Aqui, é bem gordinho. Eu quero um pouquinho mais alongado. Então, eu vou colocar entre os meus dedos indicadores e vou girar pra fazer uma canela mais fininha. Ó. Tá vendo como já ficou diferente? E aí, vou acertando aqui onde tem os defeitinhos. E no meio dessa perninha, eu vou vir, ó, girar pra fazer a marcaçãozinha da canela, ó, do joelhinho. Tá? Ó. Se vocês quiserem marcar aqui na frente o joelho, vem aqui, ó. Faz um afundadinho e já fica o joelhinho, tá? Nós vamos fazer isso com as duas perninhas. E nessa peça, eu vou fazer uma das perninhas dobrada. Então, eu vou vir aqui, ó, com cuidado, dobrando na marcação que eu fiz de joelhinho, tá? Então, eu dobro, ó. Vou dobrando com bastante cuidado. Dobro, dobro, dobro. E vou deixando no formatinho aqui que eu preciso. Ok? Aqui no meu caso, eu vou precisar dar uma limpadinha. Pessoal, tá aqui as pecinhas. Eu deixei ressecando ali por meia horinha, ó, tá vendo? Ela tá ainda bem umidinha, mas já tem uma casquinha por fora, né? Vou colocar aqui um pedacinho de palito. Vocês podem usar também o arame galvanizado, tá? Que é pra dar uma segurança na hora da gente fazer os encaixes. Vou fazer dois furinhos aqui na parte de cima. Lembrando que a parte gordinha vai ser a parte do bumbunzinho e a parte retinha da barriguinha, tá? Vou utilizar a cola branca pra fazer essa junção. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola. Colo. Do outro lado também. E aqui, eu tô fazendo uma perninha dobradinha, tá? Vocês podem fazer a posição que vocês quiserem, tá bom? Eu vou grudar essas perninhas aqui. Já verifico aqui, ó, se o pezinho vai ficar reto. Coloco na bancada pra verificar o corpinho. E aqui, ó, em cima desse corpinho, eu vou dar uma beliscadinha pra formar o pescoço, tá? Ó. Então, venho beliscando e girando pra formar aqui o pescocinho. Como ela tá ressecadinha, né, de umas meia horinha, e aqui tá o calor, gente, que meia hora, vocês viram que já, ó, já criou-se uma camadinha aqui durinha. Que tô ficando com dificuldade de fazer o pescoço. Então, quando vocês terminarem de modelar o corpinho, já faz o pescoço, tá? Pra não sofrer. Aqui, eu vou precisar de deixar assim, e depois faço um enxertinho pra tirar o defeitinho aqui, tá? Essa dobrinha que deu aqui, ó. Gente, isso aqui foi eu que bobiei, tá? E aí, nós vamos fazer o encaixe também de perninha e de corpinho. Então, vou pegar aqui um pouquinho de massa. Essa parte do encaixe, ela é opcional, tá? Porque vocês vão colocar roupinha na peça. Então, não vai aparecer, tá? Então, vocês podem optar por fazer ou não. Coloquei ali um rolinho, passo água e vou deslizando pra cima e pra baixo pra fazer a junção. Eu gosto de fazer a junção porque dá uma firmeza maior na peça, tá? Ela fica mais resistente, mais firminha, ó. Fiz a junção. Belezinha. E agora, vamos fazer do outro lado. E aí, eu vou verificar a posição, tá? Tá aqui, se eu quiser o corpo um pouquinho mais jogadinho pra frente, porque quando a pessoa, né, erga a perninha, geralmente vai um pouquinho pra frente. É nessa hora que vocês vão definir tudo isso, tá? Aqui, como já estamos com a massinha ressecadinha e eu quero uma colagem, uma aderência rápida, eu vou usar a 793, tá? Passa, passo. Essa cola é federal, hein? Ela cola rapidinho. A Tech Bond vocês encontram em bazar, papelaria, nas lojas especializadas em biscuit online, vocês encontram, tá bom? Toda a linha da Tech Bond, ó. Colei, vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali do outro lado. Coloquei um rolinho, passo aqui uma aguinha e venho, ó. Fazendo aqui o encaixe do acabamento, né? Ó. Ou melhor, o acabamento do encaixe. Gente, ultimamente eu tô com uma dicção maravilhosa. Invertendo todos os termos. Fiz aqui. Passo um pouquinho mais de água pra alisar e dar um acabamentinho. Mas vocês não precisam ficar muito preocupadas, porque vai vir a roupinha e tal, e não vai aparecer, tá? A gente faz assim porque a gente tá acostumadas, né? Ó. Vou molhar o meu lencinho. E venho. O lencinho é bom. Nessa hora aqui, que ele vai limpar a peça. Mas ele vai também tirar algumas imperfeições que precisar do encaixe, tá? Dou aqui uma... Novamente, uma ajeitadinha na posição do pezinho, da perninha, ó. Porque eu quero que ela fique, né? Bem em pezinha, tá? Ó. E com a perninha pra trás. Então, ó. Quando a gente vai com a perninha pra trás, automaticamente o corpinho vai um pouquinho pra frente, tá? Eu gosto de deixar assim. O corpo um pouquinho pra frente, pra dar um movimento na peça. E aí, nós vamos colocar em cima de um travesseiro pra secar, tá? E aí, gente, eu deixei 48 horas secando. Eu vou pegar um outro ali que tá seco. Ó, já tô fazendo aqui o... Arrumando o pescocinho, tá? Pra vocês verem como é simples. Coloquei ali um pedacinho de massa e alisei. Ok? Já fica tudo bonitinho. Mais ou menos, né? Porque um pelinho... Gente, eu já limpei 300 vezes a bancada, a mão, as ferramentas. Eu só não troquei de roupa, que é a causa do problema, né? Mas tudo bem. Ó, tomem bastante cuidado, porque como a peça ainda não tá seca, dependendo da posição que a gente colocar, ela vai começar a mudar, entortar. Então, tem que ficar de olho, tá? Vão sempre lá e dar uma espiada no travesseiro. Eu falo travesseiro porque tem que ser um lugar fofinho pra não marcar a peça. E aí, no travesseiro, eu consigo fazer essa peça assim, deixar ela, né? No jeitinho e virando lá, sem marcar o corpinho, tá bom? Pessoal, pra sainha, nós vamos abrir uma massinha. E aí, vocês vão fazer a cor que vocês quiserem. Aqui, eu escolhi a amarelinha. E eu vou abrir uma massa. Ela é mais fina do que a régua de 3 milímetros, tá? Eu quero uma massa mais fininha. Com o cortador, esse aqui é o de 7 centímetros, nós vamos cortar. Tira as rebarbinhas, batendo assim, ó. Vocês conseguem tirar todas as coisinhas feias, né? Fugiu a palavra, gente. As rebarbas. E aí, com esse pequenininho, eu vou vir aqui e vou no meio. E aí, eu venho com o dedinho e a mão, ó, abrindo até dar o tamanho que vai entrar aqui, ó, na minha peça. Eu vou utilizar a cola branca. Deixa eu passar aqui um pouquinho na minha mão. Ó, vou passar aqui a colinha pra grudar já a sainha, tá? Deixem essa massinha da sainha ressecando uns 10, 20 minutinhos, antes de vocês encaixarem. Porque aí, ela fica mais durinha, ó. A minha eu deixei. E aí, dá pra gente fazer um movimento mais bonitinho, tá? E aí, a gente vai, ó, dando um movimento aqui. Se vocês gostarem, né, bem, é, várias ondinhas, vocês vão fazendo. Se gostar de menos ondinha, né? Ó. Eu vou fazer aqui na frente mais grudadinho. E aqui atrás, ó. Mais levantadinho. Porque ela vai tá assim. Tá bom? Ó. Vamos fechar assim. E fica assim, ó. Eu peguei agora uma massinha rosa. Vou abrir uma tirinha pra fazer o cropped dela. Fazer a blusinha. Ó. Eu tenho essa régua, que ela é maravilhosa. Lá do Mundo das Massinhas, o site tá aqui na descrição. É o mesmo site onde vocês vão conseguir comprar as massas, tá? De biscuit. É... E ela é perfeita pra poder cortar. É bem fininha. E aí, a gente consegue cortar, ó. Né? Às vezes, a gente abre o rolinho e ele não fica perfeito. E com ela, a gente consegue cortar bem bonitinho. Então, eu cortei. Eu preciso agora abrir pra encaixe do... É... Do pescoço. Eu vou usar esse cortador de boca. Vocês podem usar o cortador redondo, tá? É que o meu redondinho maior que esse... Ele criou pernas. Tiro aqui, ó. Fica rebarbinha. Imperfeições. Eu tiro ali dentro. Vou vir... E vou colocar aqui na... Na boneca. Vou dar uma encurtadinha, um pouquinho mais... Nessa blusinha. Ela aqui no... Ó. Vou medir pra vocês. Ficou com dois centímetros, tá? A blusinha dois centímetros. Vou vir... Na peça, ó. E vou cortar... Vou colar. Mas antes, eu vou dar uma ajeitadinha aqui... No... No cos dessa sainha. Porque como eu vou fazer uma blusinha tipo cropped, né? Tipo mais... Justinha. Eu vou precisar dessa barra aqui, ó. Perfeitinha. Então, eu tô vindo aqui... Com o estilete. Como o meu... O corpinho tá sequinho... É super fácil, tá? Ó. A gente vem com o estilete... E vai... Cortando... E retirando... Aqui as rebarbinhas. Ok? Vou cortando... Pra deixar tudo bonitinho. Aqui... Tomara que eu não tenha cortado muito, né? Corta e vai retirar. Como eu coloquei a cola... Por isso que tá grudando, tá? Onde tinha cola, vai grudar mesmo. Mas não tem problema. Eu dou uma raspadinha, ó. Vai sair... E se ficar aqui... Eu venho com o cotonete, molho... Ó. E eu consigo tirar toda essa massinha... Com o cotonete, tá? Ó. Com cuidadinho. Ok. Agora... Eu venho aqui com a blusinha... Posiciono ali no pescocinho. As laterais, ó. Eu vou dar uma puxadinha, tá? Nas duas laterais. Pra ela vir até... A parte de trás. Ó. Aperto aqui as laterais também da blusinha. Aqui na frente, eu quero deixar meio assim, ó. Tá vendo? Com movimentinho, meio arrebitadinha. E aí, eu vou vir... A nossa massa, ela é maleável. Então, a gente consegue apertar. Deu uma escapadinha. Vou passar água, tá? Não precisa de cola. Nesse momento. Ó. Como não deu uma boa aderência, a água vai dar... E eu consigo puxar até ali na parte de trás. Ó. Então, aqui na frente, eu quero que fique... Rebitadinha aqui, ó. Tá? Assim. Aqui. Eu vou rasgar uma partezinha e grudo. Venho com a outra. Aperto e rasgo também. Vou passar água. E com o cabo da esteca, eu vou unir essa junção, tá? Então, aqui atrás, não ficou aparecendo nenhum pedacinho de pele, tá? Ó. A blusinha ficou certinha. Passando água aqui pra... Tirar. Ficou esse excesso de massa aqui, ó. Que eu vou jogar aqui pra trás. Vou beliscar. Tá vendo? Aqui e aqui. Que a gente vai cortar. Vou vir aqui com uma tesoura, ó. Corto. E corto. Passo aqui mais um pouquinho de água. E vou acertar. Ó. Venho girando. Tá vendo? Dando acabamento. Do outro lado também, a mesma coisa. Giro pra unir e dar acabamento. Ah, ficou feio, ó. Aqui ficou sobrando. A gente tira. Aqui ficou também. A gente tira, tá? Tudo tem conserto. Não se desesperem, tá? Ó. Fez aqui um defeitinho. Eu venho. Ajeito. Aliso. E dá tudo certo, tá? Alisei. A câmera fica mexendo. Desculpa, gente. Ó. Aqui. Aqui, ó. Na junção do amarelo e do rosa, eu tô passando bastante a mão pra que grude mesmo e não encolha e mostre as costas, tá? Agora, aqui na frente, se na hora de secar, dá uma encolhidinha aqui, aqui não tem problema, tá? Vai ficar bonitinho. Aqui eu tô dando uma descoladinha pra dar um movimentinho ali, ó. Da blusinha meia soltinha. E agora, a gente vai precisar deixar secar também, tá? Pro próximo passo. É... A saia, ela tem que tá bem sequinha, pra gente colocar o saiotinho ali embaixo, ficar mais fácil de segurar a peça pra colocar sapato, os braços. Então, o biscuit é todo um processo. Esse corpo, ele já tá seco há mais de 48 horas. Agora, eu vou deixar secando pelo menos 12 horas essa sainha aqui, tá bom? Pessoal, e ficou assim, ó. Já tá sequinho, tanto a blusa como a sainha. Olha que gracinha que ficou. Agora, eu vou fazer o sapatinho. Então, eu peguei aqui um rolinho de massa branca. Meu Deus, as minhas unhas estão em terror. Gente, aguenta aí, hein? Meu Deus do céu. Abri aqui o rolinho, vou rasgar um pedacinho. E vou colocar aqui, ó, na parte de cima do pezinho, tá? Vocês podem fazer ela de sandalinha, enfim. Rasgo a parte de cima também. E aí, eu vou fazer aqui, ó, a emenda, tá? E aí, essa parte que sobrou, eu vou puxar pra baixo, ó. Sumindo, fazendo como se fosse um enxerto. Pra não ficar nenhum degrauzinho depois, na hora de colocar o sapatinho, tá? Em cima, eu quero dar um detalhezinho, como se fosse uma bordinha da meia. Então, eu vou vir aqui, ó, com a agulhinha e vou fazer como se fosse um punho, sabe? Ó, da meia pra ficar marcadinho. E aí, pra dar uma texturinha, eu vou vir, ó, com uma escovinha de dente... E fazer assim, umas batidinhas de leve... Pra dar uma texturinha de meia, tá? E nós vamos fazer os dois, os dois pezinhos. Enquanto seca aqui, dá uma ressecadinha na meinha, nós vamos modelar o bracinho. Eu já medi a quantidade de massa que vai na cavidade do molde. Fiz duas bolinhas, assim como na perninha. E agora, a gente vai preencher aqui todo o molde. A mãozinha, eu faço diferente da perninha. Lembra que na perninha eu coloquei um excesso maior pra... Pra ela ficar mais 3D, né? O bracinho, não. O bracinho eu deixo exatamente como é no molde, porque ele já é um bracinho gordinho. Ó, eu passei o lencinho, gente, por causa dos pelinhos, tá? E aí, eu venho arredondando as rebarbas, dando batidinhas, ó, no molde, tá? Nas rebarbinhas. Vocês podem também fazer esse arredondamento com a esteca. Ó. Vim... E arredondando. Aqui eu tô passando uma aguinha pra tirar as imperfeições. E aí, nós vamos tirar os dois bracinhos antes de dar a posição que eles vão ficar. Já tirei aqui os dois bracinhos. E eu vou colocar essa peça nessa base. Aqui é uma base de madeira, de MDF, que eu cobri com a massa verde. E eu utilizei esse regador, que é lá do Grupo Mirandinha. Ele vem assim, ó, em uma embalagem com 5 unidades do Grupo Mirandinha. Vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo. E esse regador, ele é maravilhoso pra gente fazer lembrancinhas e peças decorativas. Aqui, a minha ideia é fazer um vazinho mesmo pra plantar suculenta, tá? E aí, você pode colocar tanto a plantinha de verdade, como a plantinha fake. Vai do gosto de vocês, tá? Ele é pequenininho, ó. Uma graça. Eu colei ele na base e eu colei assim, ó, um pouquinho, tá vendo? É, inclinadinho pra frente, pra dar um movimento na peça que eu gostaria. É, vou pegar aqui a minha peça e vou colocar onde ela vai estar, pra que eu defina aqui a posição dos braços, tá? Então, vou colocar aqui mais ou menos onde ela vai estar, pra que eu vou ajeitando. Eu ainda não sei se eu quero que ela esteja segurando o regador. Acho que eu vou colocar ela meio de ladinho, ó. Esse segurando e o outro não. Então, beleza. Eu gosto muito de fazer isso, a interação com a peça, pra... Pra gente já definir certinho, né? Vou pegar aqui, ó, cola branca da Tec Bond. Peguei pouquinho demais, ó. Vou passar no bracinho e vou colar, tá? Colo. Vou voltar aqui na minha base pra definir o movimento. Então, eu vou dar uma leve curvatura nessa mão, ó. E ela aqui, segurando o regador. Aperto aqui, ó, onde vai encaixar no regador. Pra ficar melhor. Vou dar uma limpadinha na peça. Opa! E a outra mãozinha, acho que eu vou deixar ela pra baixo, ó. Cola na lateral e dou um movimentinho assim. Assim. Ok? Então, ficou assim. Vou deixar aqui um pouquinho reservando também. Pra fazer o sapatinho, eu abri aqui uma massinha cor-de-rosa, bem fininha. E eu vou... Deixa eu cortar aqui no meio, que isso aqui vai dar pros dois pezinhos. Vou utilizar o cortador número um. Redondo da Blue Star. Corto. E aí, ó, eu vou vir reto na largura do cortador. Tiro esse excesso, tá? Vou... Tirar aqui as imperfeições. Vou vir aqui no pezinho, ó. Vou encaixar no pezinho. Aperto pra aderir direitinho. Venho com a lateral apertando também e vou rasgar. Eu sempre rasgo, porque dá um melhor acabamento, tá? A minha mãozinha ali tá molhadinha ainda, ó. Venho com a outra parte e rasgo em cima também, pra dar um melhor acabamento. E aí, eu vou apertar essa massa. Vou tirar aqui o excesso com a minha mão mesmo. Ou, saiu o sapato! Deixa eu passar um pouquinho de água pra grudar. Vou vestir o sapatinho de novo, gente. Igual brincar de boneca. Ó. Só que agora já vai tá com a aguinha ali. Vai segurar bem, tá? Ó. Vamos apertando. E aqui embaixo. Ó. Eu vou deixar a sola bem lisinha. Tirei o excesso. Vou passar um pouquinho de água. Pra tirar as imperfeições. Ó. Deixar a solinha bonitinha. E aí, nós vamos fazer os dois pezinhos do mesmo jeitinho, tá? Vou fazer o outro e já volto. Olha que gracinha. Olha. Pra gente dar continuidade na peça, eu vou utilizar a cola 793 da Tecbond. Vou colocar aqui no pezinho que vai colar ali, aderir na base. E aí, ó. Com muita calma, eu vou colar o pezinho, seguro. Já ajeito a mãozinha aqui, né? Onde eu já tinha, né? Mentalizado que seria. Essa cola, ela é muito potente. Então, rapidinho ela já vai secar. Não secou ainda, tá? Mas já tá, ó, de pezinho. Enquanto isso, eu vou dar aqui uma ajeitadinha. Gente, eu não sei. Eu tô em dúvida se eu deixo essa mãozinha aqui. Ou se eu viro a mãozinha e coloco uma flor na mão dela. Acho que eu vou virar. Agora já deu uma ressecada, né? Mas eu vou virar e colocar uma florzinha na mão dela. Pra ficar mais fofinho, sabe? Deixa eu ver aqui com a cabeça a posição. Aqui. Belezinha. Dobrei a mãozinha, porque depois eu vou colocar ali uma florzinha, tá? Bom. Aqui. Ai, parece que eu unhei o sapato. Tô aqui embaixo. Vou aproveitar e já colar a cabeça também. Com a mesma cola. 7, 9, 3. E aí, vocês vão escolher, né? A direção pra que ela esteja olhando. Eu vou escolher que ela esteja alinhada aqui com o corpinho. Tem que tomar muito cuidado, porque aí a peça vai pesar um pouquinho. Então, a gente segura. Pra secar bem. Pessoal, pra fazer o cabelinho, eu vou utilizar a massa pele morena. E aqui eu tô com um pacotinho diferente, ó. Do mundo das massinhas. Mundo das massinhas e Bela Gi é o mesmo fabricante, tá? Então, vamos lá. Essa cor é maravilhosa. E vai ficar uma morena, né? Cabelo moreno claro. Vai ficar bem bacana. Dá pra gente fazer nuances depois. Tanto de loiro como de marrom. Ó. Que delícia. Bora. Ui. Eu vou abrir uma quantidade de massa com a régua de 3 milímetros, tá? Com a ajuda aqui da régua medidora de 3 milímetros. Abri. E agora, eu vou recortar a altura que eu quero desse cabelinho. Então, eu vou fazer aqui o corte inicial. E aí, ó. Eu imaginei ela com cabelos longos. E eu vou acertar aqui as bordas, tá? Ó. Arredondando a frente. Esse meu cabelo, ele ficou com 12 centímetros e meio por 10 centímetros. Essa aqui é a primeira base do cabelo, tá? Vou usar a régua de marcação ou de corte. Essa régua é lá do site Mundo das Massinhas também. Ó. Ela é maravilhosa pra marcação de cabelo. A gente vem apertando, fazendo várias juntinhos. Enquanto eu aperto, o celular balança junto. Opa! Vou fazer algumas marcações dos dois lados, tá? Porque aqui também vai aparecer do lado de dentro. Ok? Nas pontas também é importante deixar bem marcadinho, ó. E agora, eu vou vir... Ó. Eu vou precisar de segurar a peça, assim, de pezinha, tá? E depois eu já mostro pra vocês. Então, abraço todo ali a cabeça. Vai sobrar aqui um pouquinho de massa na frente. Não tem problema, ó. Eu ajeito e corto os excessos, tá? Ó. Cortei. Cortei. Aqui, eu deixei o cabelo cobrindo a... Gente, vou precisar tirar, tá? Porque o certo seria deixar secar esse pezinho, como a gente fez com a peça toda. Mas eu tô querendo tanto terminar logo. Não queria esperar pra amanhã pra colocar o cabelo. Então, eu vou tirar ali, porque senão não vai, né, parar. Ó, aí eu posso dar o movimento pro cabelo, tá? Ó. Tá vendo? Então, dei o movimento aqui. Dei o movimento ali. Gruda ali bem. Vejo como que vai ficar aqui atrás. Olha que gracinha. Olha essa cor. Espero que esteja dando pra ver bem na câmera. Fica muito lindo. Vou colocar ela apoiadinha aqui. Pra gente fazer agora uma franjinha. Eu tenho esse molde de cabelinho lá da Cacá. E ele é muito bacana. Vem vários tipos de cabelo. Eu vou utilizar esse aqui, ó. Pra fazer a franja. Eu já saio, gente, marcadinho, tá? Ó. Muito legal. E aí, vou posicionar, ó, meio de ladinho. E dou uma apertadinha aqui pra dar o movimento. Aperto aqui pra grudar o cabelinho ali. Ó. Ok? Vou fazer uma franjinha do outro lado também. Vou fazer aqui no mesmo. Opa, peguei pouca massa. Aqui. Dá uma ajeitadinha. E vou colocar, ó. Apertando, apertando bem. E esse eu vou descer, tá? Ó. E aí, eu vou dar uma esticadinha nele. E também dou aqui um movimento, tá? Olha que praticidade. Os moldes, eles estão aí pra trazer essa praticidade pra gente. Pra gente ganhar nesse tempo de produção, né? Deixar ela quietinha aí. Vou colocar mais um fiozinho ali na frente. Vou fazer nesse aqui agora, ó. Um pouquinho mais fininho. Opa. Fugi da câmera, né? Ó. Acerto. E vou vir aqui. E vou fazer tipo camadas, né? Que isso deixa a nossa peça bem interessante. Mais uma camadinha aqui. De franjinha. Ok? Olha. Eu só bobei numa coisa. Eu deveria ter já pintado os cílios, né, gente? Antes de colocar essa parte do cabelo. Mas tá tudo bem. Agora, eu vou deixar secar. Tá? De um dia pro outro. Pra, de fato, a gente colocar ali na peça e fazer a pintura. Porque eu quero que o cabelo, ele fique com o movimento, tá? Eu dobrei. E nem, inicialmente, olhando aqui, eu nem vou fazer uma nova camada de cabelo. Eu vou deixar assim. Gostei muito desse resultado. Vamos esperar secar. Bom, eu fiquei aqui duas horas. Duas horas não. Alguns minutos achando que tava gravando, gente. Ó. Pra fazer os cílios, a gente vai precisar do pincel 00. 000, na verdade. E aí, eu puxo, né? Ali na lateral dos olhos. E a sobrancelha também. Como eu disse pra vocês, eu deveria ter deixado esse... É... Pra colocar os cílios, né? Antes de colocar o cabelinho. Porque acaba me dando mais trabalho agora. Né? Do ladinho ali que tem o cabelo. Aqui... Bom, errei. Não tem problema. A gente apaga, tá? Apaga... Apaga... E conserta. Vou deixar assim, só dois mesmo. Ok? É... Agora a gente vai pintar as bochechinhas. Eu vou usar um pincel. Eu adoro esse pincel. A situação dele tá velha, gente. Esse aqui é o Condor. Ele é da série 423. Ele é incrível. E eu vou usar o giz pastel, tá? Aqui no rosa. Tiro um pouco ali o excesso. E vou... Passar com um brush. Olha! É que eu acho que na câmera esses pequenos detalhes não mostram muito. Mas... Dá uma super diferença. Eu gosto de passar ali na testa também, tá? Já ficou uma corzinha de saúde, né? E aí, o que a gente pode fazer pra ir, é... Deixando essa peça mais rica, mais... Cheio de detalhe, né? A gente pode colocar estampas. Então, eu vou escolher aqui... Vou escolher um vermelho. Ó. Essa aqui é da Crilex. É o vermelho vivo. E eu vou fazer... Deixa eu colocar um pouquinho de água pra deixar bem molinha. Tirar aqui o excesso. E eu vou fazer pequenos corações. Ó. Na blusa. E o coração eu faço um risquinho pra lá, um pra cá. Que já vai formando os corações. Olha que graça. E a nossa peça tá finalizada. Olha que graça que ficou. Eu tô, assim, super apaixonada. O cabelinho no meu aqui, ó. Ainda tá molhado, né? Mas, gente, eu tô... Tô muito apaixonada por essa peça. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou. Eu vou colocar a plantinha aqui. E provavelmente vocês já vão ter visto ela no início do vídeo. Como que ficou. Ai, meu Deus. Muito amor. Eu deixei na descrição o site da Cacá. Pra vocês adquirirem o molde de vocês. Tem cupom desconto. Então, olha lá na descrição certinho. Porque seguidoras e minhas alunas tem cupom desconto no site da Cacá Artes. E também deixei na descrição o site do Grupo Mirandinha. Onde vocês podem comprar os regadores. Eles enviam pro Brasil todo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. De curtir esse vídeo. E deixar seu comentário. Beijos e tchau, tchau.